Podcast Paulinas, conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que pode se tornar a sua próxima leitura. Vivemos uma época de adversidades, de manifestações de ódio, de haters agindo nas redes sociais. Mas se até as pessoas mais iluminadas e cheias de bondade tiveram inimigos, como nós conseguiríamos fugir disso? Esse é o tema do livro Enfrentar as Inimizades, Conservar a Paz, Meditação e Oração para os Tempos de Adversidade, de autoria do padre Cleiton Silva, lançado pela Paulinas Editora. Tema delicado, mas tão presente em nosso dia a dia. A proposta é olhar para o exemplo de Jesus e perceber que podemos, sim, conviver com os que se opõem a nós, sem perder a direção nem a paz. Padre Cleiton, tudo bem? Conta pra gente por que falar sobre inimizade. Olá, ouvintes, amigos de Paulinas Editora. Juliana, é uma alegria estar aqui com você, conversando. Essa pergunta sobre o que inspirou a escrever o livro, e eu digo assim, na verdade, o que inspira a escrever todos os livros, eu acho que tem uma certa preguiça. É, no bom sentido, né? Há certos assuntos que você, quando passa, você sempre entende que é algo muito pessoal, é único, e de fato é único, é pessoal, mas muitas situações elas se repetem. Então, há sempre conselhos que a gente precisa repetir, há sempre orientações que a gente precisa repetir, e eu tenho a ligeira impressão que quando eu escrevo um livro, eu estou ali tentando economizar um pouco, né? No sentido de disponibilizar para outras pessoas aquelas coisas que são preciosas para a gente explicar. Então, quando você me pergunta o que me inspirou em escrever esse livro sobre as inimizades e buscar a paz, conservar a paz, tem isso, todo mundo tem inimigo. Eu brinco que o inimigo não é como aquele personagem de novela, como uma Nazareta Edesco, alguma coisa desse tipo, mas são pessoas no dia a dia que a gente não consegue desenvolver um afeto muito grande, às vezes há até mesmo uma certa oposição, uma certa perseguição, e todo mundo procura conselho, procura orientação, eu acho que todo mundo passa por isso. Então, a inspiração é sempre essa, colocar a disposição das pessoas dentro daquilo que é específico da minha formação, teologia moral, é o conhecimento da fé, da religião, que ajuda a gente a viver bem a nossa vida, dar as melhores respostas aos desafios que a gente tem. No livro, você descreve algumas passagens bíblicas que ilustram a sua convicção de que a oração é a melhor arma contra o inimigo. Por quê? Tem uma parte no livro que eu digo assim, o inimigo não vai ser vencido, no sentido de que essa pessoa com quem você não convive bem, ela não está aí para ser derrotada. Pode ser que o desentendimento, o desajuste, às vezes até mesmo a perseguição que essa pessoa venha a provocar com a gente, mas ela também é merecedora da misericórdia de Deus. Então, a oração, ela é uma arma, mas no sentido bom das coisas, porque a oração, ela abre o nosso entendimento, a oração, quando é humilde, mostra também o nosso lado da história, que pode ser sombrio, que pode ter da nossa parte havido algum erro, alguma situação que levou aquela pessoa a desenvolver um mau sentimento por nós. Então, a oração é sempre uma grande arma, é sempre um grande instrumento, por causa disso, a oração eleva o espírito da gente, abre o entendimento da gente, ajuda a gente a enxergar certas coisas. A Bíblia fala sobre inimizade e mostra que Jesus também tinha inimigos. O que ele nos ensina sobre isso? Lógico que Jesus teve muitos inimigos, a gente percebe um processo, quando a gente lê o Evangelho, tinha Jesus falando e o povo não entendendo, o coração duro, às vezes até mesmo entre os discípulos, Jesus dizia, vocês têm o coração duro, ainda não têm fé. Agora, Jesus tem esse olhar tão cheio de misericórdia pelos inimigos, que ele morre pedindo perdão pelos seus inimigos. Então, eu creio que com Jesus a gente aprende muita coisa. Então, dar o outro lado da face, não é a gente se fazer de bobo, não é a gente ser cúmplice do mal que o outro faz contra a gente, é a gente cortar, interromper essa corrente de maldade e violência que o pecado, ele engendra, ele coloca entre nós. Então, Jesus ensina muita coisa, muita coisa. A paciência, Jesus sabe conviver com pessoas que não entendem, que têm oposição ao pensamento dele. Isso é fantástico, isso é formidável. Padre Cleiton, fale sobre o poder da oração para apaziguar o coração e conviver bem com aqueles que se opõem a nós. Eu creio que a oração do Pai Nosso, no livro também, tem um capítulo que a gente olha a oração da Rainha Estera, a gente olha a oração de Mardoqueu, são orações importantes, porque avaliam o que tem no coração da gente. Às vezes, uma situação difícil que eu estou passando, na verdade, ela está me preparando para alegrias posteriores. Então, ter esse pedido de paz é sempre importante, reconhecimento das nossas falhas. O que eu tenho visto, já algumas pessoas que leram o livro, elas dizerem justamente isso. O livro ajuda as pessoas, não só ele tem essas meditações sobre esses temas da inimizade, mas também tem ali uma novena para apaziguar o nosso coração. O livro ajuda a gente a colocar algumas questões no lugar e acho que isso é super importante. Então, você que está aí do outro lado, ouvindo essa nossa conversa, peça a Deus essa graça de enxergar melhor as coisas, de perceber o que você tem no coração, reconhecer a responsabilidade quando há desse mal-estar no qual a gente está, com alguma situação de perseguição, de desconforto por causa de alguma inimizade. Então, rezo por você, Deus abençoe e fortaleça na sua caminhada. Inimigos talvez sempre teremos conosco, em grau maior ou menor, mas isso faz parte da diversidade, do pensamento diferente, mas que a gente saiba também amar e respeitar e cuidar. O amor cristão sempre vai significar a capacidade de fazer o bem, até mesmo para aquele que um dia nos desejou o mal. Grande abraço a todos. Obrigada, Padre. E não esqueça, o livro Enfrentar as Inimizades, Conservar a Paz, Meditação e Oração para os Tempos de Adversidade, escrito pelo Padre Cleiton Silva, pode ser adquirido nas livrarias paulinas ou pelo site paulinas.com.br. Fique com Deus, obrigada pela companhia e até breve. Saiba mais sobre este livro no site paulinas.com.br. Visite-nos e conheça o nosso catálogo. Acesse a nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Disponível também lá no Spotify. Esperamos por você no próximo programa Podcast Paulinas Conectado com você. Tchau, tchau.